Bom, aqui nós estamos mais uma vez gravando uma etapa aqui na obra do Davi E o que eu quero passar para vocês agora, aparentemente parece ser uma coisa simples, mas Como a umidade é uma coisa que qualquer lugar ela passa a água, então o que eu quero mostrar para vocês aqui é a montagem das canopras O que eu faço? Quando você recorta o azulejo, fica um vão entre o registro e o azulejo Aí mesmo que você rejunte é bom por garantia e além do mais que a gente também impermeabiliza a parede antes de assentar o azulejo Mas se não tiver umidade aqui atrás do azulejo, o azulejo não vai escurecer porque a maioria dos azulejos Mesmo que seja de marca boa, se ele tiver umidade constante atrás dele, ele vai mudar de cor onde estiver úmido Então o que eu faço aqui? Antes de eu pôr a canopra, eu passo o PU em volta, tá vendo? Dos dois registros aqui é misturador, quente e frio, ali é o box, é um lugar que vai ser constantemente umedecido A hora que a pessoa estiver tomando banho, então é assim, eu passo o PU Depois eu vou montar a canopra, tá vendo? A canopra encosta só no azulejo E se você não passar esse PU, a umidade vai entrar ali e vai ficar atrás do azulejo, né? Então, depois que você montar a canopra, tá vendo? Não vai aparecer nada E é garantido que você não vai ter problema de infiltrações mais pra frente Ou, dependendo, até já começa logo no começo de quando você mudar na sua casa Bom, aqui eu vou fechar mais esse vídeo, né? E obrigado a todos E obrigado a todos